A partir de agora, todo mundo ligado, afinal, ele é um dos novos ídolos da música Infanto Juvenil. Tá vendendo uma barbaridade, fazendo shows incríveis, fazendo filme, tá como ator e como cantor, alegrando a galera. Mais do que nunca, portanto, encerramos o Domingão com... Conrado! Aí! Aí, garoto! Beleza, Faustão! É que a ponta nos trabalhos também, não? Também, tô lá. Nossa senhora! É o 3 em 1! Oi! Vamos cantar! Ele pegou essa camisa no Asa Delta, olha aí! É do Roberto Guilherme. Olha aí! Vamos lá, todo mundo cantando com Conrado! Olha ali o microfone que ele canta, bem roubo, viu? Durante muito tempo em minha vida, esperei por você Esse é o coral, olha aí! Quero ver agora, vamos lá! Aí, galera, rola lá, no pique do Conrado! Te procurava, te lentejava Aí, garoto! Encerrando o Domingão! E toda noite, tava lá, no pique do Conrado! Fazendo o palco! Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Eu te amei Bater o palco! Vamos lá! Bater o palco comigo! Vamos lá! Bater o palco! Vamos lá! Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum Sozinho! Sozinho! Te desejava E toda noite Manhava a conta Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão de sentimentos Um grande amor devido ao tempo Você chegou no momento certo É bom olhar e te ver por perto Te procurava Te desejava E toda noite Sonhava a conta Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Me fecharam Que eu não sei mais Te desejava Aô 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 Aô